Está preparado para o nosso resumo semanal de notícias? Pois hoje tem notícia boa para o consumidor e uma liçãozinha de casa para vocês também. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariat, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças que estão acontecendo na Cielo, também sobre um recorde que a Petrobras está batendo, além de uma diminuição no ICMS e algumas volatilidades do mercado de commodities. Então, se liga aí! O mercado de commodities tem previsão de baixas e é bom ficar esperto, porque algumas empresas, especialmente aqui no Brasil, podem ser bem afetadas com isso. Por fatores globais, alguns commodities estão com indicação para queda nos próximos meses. E a gente pode elencar, principalmente, a celulose, o papel, o aço e também o minério de ferro, entre as mais afetadas. A diminuição da atividade econômica na Europa, que se iniciou com a crise por conta da guerra que está rolando entre a Rússia e a Ucrânia, e também tem alguns agravantes por conta de uma possível recessão criada pela crise energética, estão colocando embaixo o consumo de papel e celulose na região. Outro grande consumidor, que é a China, também está impactando negativamente no seu preço e na sua demanda. Uma vez que eles estão tendo um crescimento econômico bastante baixo nesse período, então isso faz com que não tenha uma demanda tão alta por parte do país, que é um grande consumidor de praticamente qualquer coisa. Esses dois fatores ligados podem impactar negativamente o preço dessa commodity mundo afora. Então é bom ficar ligado se alguma empresa que você investe está ligada a isso. Olhando agora um pouquinho para o minério de ferro e para o aço, a China é o grande limitador. O país vem enfrentando uma crise imobiliária e a gente já comentou um pouco sobre como isso afeta a economia no geral em alguns vídeos passados. Se você quiser dar uma olhada, é só procurar aqui no canal. E é claro que isso afeta o setor imobiliário porque ele é um dos grandes carro-chefes no consumo desse tipo de insumo. Aço, minério de ferro e outras coisas que são usadas aí na construção civil. Como resultado disso, o preço do minério de ferro, que estava sendo estimado para ficar entre 115 dólares a tonelada, está hoje sendo comercializado em média em 107 dólares a tonelada. E a projeção para 2023 é ainda pior, porque nesse ano a estimativa é que chega a 90 dólares por tonelada para esse insumo. E fica bem diferente do que estava rolando nesse ano de 2022, no início do ano, onde chegou a bater 140 dólares a tonelada do minério de ferro. Com isso a gente pode colocar uma lista de empresas que podem ser afetadas, começando pelo minério de ferro, onde a Uzi Minas, a Gerdau e a CSN podem ser grandemente afetadas pelas variações que estão acontecendo no mercado de commodities voltados ao aço, minério de ferro e coisas nesse sentido. Já o preço da papel e celulose pode afetar bastante a Klabin e a Suzano, que são líderes nesse segmento. Então se você investe em alguma dessas empresas, entenda bastante o que está acontecendo e fique ligado, até para você não ter nenhuma surpresa quando for olhar os números que vão saindo trimestralmente. E se você utiliza serviços de telecomunicação, ou seja, se você não vive numa gruta isolada da sociedade, tem uma notícia boa para você. Segundo algumas projeções da Anatel, a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, as contas de serviços de telecomunicações devem ficar mais baratos em cerca de 11% por conta de diminuições que aconteceram no ICMS. Se você não está ciente, em junho de 2022 foi aprovada uma lei que diminui o valor do ICMS para itens de necessidade básica, que aí inclui o petróleo, combustíveis, derivados, e também chega nas telecomunicações, que foi considerado algo vital para a nossa sociedade. Como o valor de diminuição varia de acordo com o Estado, foi colocada uma média de 8% nessa diminuição, que ocasionaria uma redução final para o consumidor de 11% na média para o consumo ou para o custo que você tem. Sua conta, basicamente, vai ficar um pouquinho mais barata. Mas você me pergunta, você está me trazendo notícia velha? O negócio foi em junho de 2022, já não está valendo isso daí? Bom, valendo está. Rolando? Ah, talvez ainda não. Apesar da legislação já estar aprovada, muitas empresas parecem que ainda não repassaram esse desconto para o seu consumidor, ou seja, não mudaram a sua conta, apesar de não precisarem pagar tanto imposto mais. Por conta disso, a Senacom, que é a nossa Secretaria Nacional do Consumidor, teve que abrir uma investigação para validar se tem alguma irregularidade sendo praticada por essas empresas. A resposta delas, basicamente, foi que esse repasse ou um ressarcimento seria feito até novembro, para compensar também esses valores que não teriam sido descontados desde junho até a data que eles vão fazer esse reajuste. Então, se você não sentiu nenhum impacto na sua conta, é bom você ficar de olho e também cobrar os seus direitos. Você é consumidor, então vá atrás deles, viu? E não esquece que a gente deu a dica aqui. Mas e você, já sentiu alguma diferença aí na sua conta de telefone, ou de celular, ou de internet? Bom, manda aqui para a gente nos comentários, que eu quero saber como é que está sendo essa experiência para você. E a Petrobras consegue um novo título para alegrar o brasileirinho. Graças a ela, nós temos a empresa que mais pagou dividendos no segundo trimestre de 2022. Pois é, parece piada, mas não é não. E é isso mesmo que você ouviu. A estatal brasileira passou a ser a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre de 2022, depois de despejar para os seus acionistas 9,7 bilhões de dólares. E fazendo isso, ela deixou para trás algumas empresas que são bem características de ser boas pagadoras de dividendos, como a Nestlé, a China Mobile e também a própria Microsoft. O mais engraçado disso tudo é que a Petrobras nunca teve um grande histórico de ser uma excelente pagadora de dividendos ou está brigando nessas posições, nesse ranking com as outras empresas. É basicamente a primeira vez que ela é simplesmente citada nesse ranking aí que elenca as 10 maiores empresas pagadoras de dividendos no mundo. E sempre bom ressaltar que, por ser uma empresa estatal, o maior acionista da Petrobras... E é claro que é bom a gente nunca se esquecer que o maior acionista da Petrobras, por ela ser uma empresa estatal, é o nosso governo brasileiro. Governo esse que está tendo uma necessidade extra ultimamente de captação de recursos por conta de todos os auxílios e provisões que foram aprovadas recentemente. Quando questionada, a própria Petrobras falou que a sua política de distribuição de proventos e dividendos está sendo seguida nas últimas distribuições. Atualmente, a empresa está com um endividamento bruto abaixo de 65 bilhões de dólares. E estando dentro desses parâmetros, a empresa teria a prerrogativa de distribuir até 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de bens imobilizados e intangíveis. O que, na prática, significa que o dinheiro que ela não estaria investindo, ela poderia pegar uma boa parte dele e distribuir como dividendos com aquilo que sobra. Agora, para nós, o que resta é ficar de olho para saber até onde vai essa bonança aí para o nosso Estado, digo, para os acionistas da Petrobras. E se você gosta de ficar sabendo desse tipo de conteúdo, lembre-se de dar uma curtida aqui no nosso vídeo para a gente saber que você está gostando do conteúdo e também se inscrever no nosso canal, porque assim você vai sempre ficar atento e receber as notificações de vídeos novos que a gente coloca aqui todo domingo e quarta-feira. E a Cielo fez o anúncio do novo CEO que vai representar a empresa e teve uma ótima reação vinda do mercado. Na última terça-feira, a Cielo formalizou a proposta para o Stanislau Bassols, que atualmente é o diretor na Mastercard Brasil, como seu próximo CEO da Cielo. E essa notícia fez com que o mercado se animasse bastante com relação à empresa, fazendo com que ela oscilasse positivamente durante a semana. A cotação da empresa saiu de 5,41 lá na segunda-feira, passando por toda a semana com picos que chegaram até os 6,15 e fecharam na sexta-feira aos 5,92, o que é um resultado bastante expressivo para a Cielo, que estava bem embaixo já tem um tempo. O Bassols está sendo muito bem visto para ocupar essa posição por dois motivos, principalmente. O primeiro deles é pela atuação que ele já teve anteriormente na Sky e também na VR Benefícios, bem como a experiência que ele está tendo na Mastercard Brasil. O segundo motivo é que ele seria um apaziguador para as diferentes visões que estão rolando dentro da própria Cielo em cima dos seus maiores acionistas hoje. O Banco do Brasil, que hoje detém 28,65% de toda a empresa, acredita que o foco da Cielo hoje deve ser na sua rentabilidade, ou seja, a empresa conseguir lucrar mais. Enquanto isso, em contrapartida o Bradesco, que tem 30,06% da empresa, acha que a melhor estratégia seria investir em ter uma fatia maior do mercado, ou seja, ter um market share mais robusto para que eles possam futuramente conseguir um lucro maior. E o fato do novo CEO não ter nenhuma ligação com nenhuma dessas duas empresas pode sinalizar que vão apaziguar essas rixas internas e vão focar no real resultado da empresa, o que pode colocar um foco na Cielo e fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores, tanto no curto ou no longo prazo, dependendo da estratégia a ser seguida. Hoje o setor que a Cielo está inserido acaba sendo muito competitivo, porque essas transações bancárias não oferecem uma grande diferenciação no seu serviço, o que acaba sendo mais competitivo entre uma empresa ou outra é sempre o preço. E isso é um grande desafio que o Bassolos vai ter que lidar. E nós por aqui esperamos apenas que o novo CEO tenha boas decisões e que leve a Cielo para o caminho certo e desejar, claro, uma boa sorte para o Bassolos no seu novo emprego. E se você gosta do nosso conteúdo, lembre-se de assinar as nossas redes sociais que estão aqui embaixo e, é claro, você pode sempre entrar no nosso site, onde vão ter ali informações sobre os nossos serviços, que são dedicados a quem busca aprender mais e também se integrar mais à vida de investidor. E como não poderia deixar de faltar, existe alguma notícia que você viu e não foi comentada aqui, mas você gostaria de conversar sobre? Manda nos comentários que a gente vai bater um papo durante a semana. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto